Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos e debates sobre planejamento escolar. Como a gente viu nas aulas anteriores, quando a gente fala de planejamento escolar, a gente pode classificá-lo de diferentes formas. A gente pode falar do planejamento do sistema educacional, que é quando a gente falou do plano nacional de educação como exemplo. A gente pode falar de planejamento curricular, enquanto falamos das diretrizes curriculares nacionais e da base nacional curricular comum, do planejamento geral da escola, do planejamento didático ou planejamento de ensino, que envolve o plano de curso, a unidade didática, o plano de ensino e o plano de aula. Nessa aula de hoje a gente vai continuar falando sobre o planejamento geral da escola. O planejamento escolar, como já foi dito anteriormente e retomando, diz respeito a uma tomada de decisão sobre os objetivos a serem atingidos, metas previstas e ações. Esse planejamento, ele precisa englobar tanto o pedagógico quanto o administrativo. Precisa ser um processo de tomada de decisão coletiva, ou seja, que envolva toda a comunidade escolar e deve ser algo dinâmico. Esse planejamento, ele não é estático, ele precisa ser reavaliado, revisto ao longo do processo. E esse planejamento, ele deve estar vinculado às diretrizes do sistema escolar que essa instituição de ensino integra, ao projeto político pedagógico e aos planos de ensino. Então, o planejamento escolar, ele mostra o posicionamento que a instituição de ensino tem sobre as finalidades da educação na sociedade e na escola. Ele vem mostrar também as bases da organização didática e administrativa da escola, ou seja, que tipo de homem que essa escola pretende formar, qual que é a visão que essa instituição de ensino tem sobre a educação, qual que é o significado pedagógico-didático do trabalho do professor. Precisa mostrar também quais são as relações entre ensino e o desenvolvimento das capacidades intelectuais do aluno, como que se organiza a organização e administração da escola, como se dá. Mostrar a caracterização econômica, social, cultural, política do público que essa escola atende, da comunidade no qual essa escola está inserida. Mostrando um panorama geral desse contexto da escola e os principais aspectos desses pontos que vão interferir no processo de ensino e aprendizagem. Precisa ainda ter preocupação com a origem, com aspectos socioculturais dos alunos, ou seja, a origem social e as condições materiais de vida desse aluno, ou seja, quais recursos esse aluno tem, quais recursos esse aluno não tem, quais aspectos culturais estão envolvidos, ou seja, qual que é a concepção de mundo do meu aluno, quais são as motivações, quais são as expectativas, a linguagem, os meios de comunicação. Estar atento às teorias da psicologia, às peculiaridades de cada faixa etária, em termos de aprendizagem e desenvolvimento, como a gente já viu anteriormente nas disciplinas como a de psicologia. Nós temos estágios de desenvolvimento e cada estágio tem as suas peculiaridades. Estar atento aos objetivos gerais da escola, quais são os conhecimentos e habilidades que precisam ser adquiridos pelos alunos, quais capacidades a gente quer trabalhar e desenvolver nesse aluno, quais são as atitudes e convicções. E quando a gente fala desse planejamento escolar no que diz respeito ao plano de ensino, a gente precisa estar atento à estrutura curricular, quais critérios que vão ser utilizados na seleção dos objetivos e conteúdos, quais são as diretrizes metodológicas, ou seja, como o professor vai ensinar, como ele vai organizar o ensino dele e como ele vai realizar a avaliação. Quanto à organização e administração da escola, é aquela parte desse planejamento que envolve a estrutura organizacional da escola, as atividades do corpo docente, ou seja, reunião pedagógica, conselho de classe, calendário e horário, como são organizadas as salas, como os alunos são acompanhados e aconselhados, como que os pais são convidados a participar da vida escolar de seus filhos, como esses pais são recebidos e atendidos pela escola, se essa escola oferece algum tipo de atividade extra-classe, desenvolve algum projeto, essa escola tem algum esquema que possibilita a formação continuada dos seus docentes, do seu quadro administrativo, além das normas gerais da vida coletiva. Geralmente, toda instituição de ensino tem um regimento com algumas regras básicas de convivência, as regras de funcionamento dessa instituição. Então, essa é a base de um planejamento escolar e agora a gente volta ao nosso olhar, mais especificamente, para o projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico, ele é um documento de suma importância para a escola. Ele que vai nortear todo o trabalho pedagógico e de uma instituição de ensino. Esse projeto político-pedagógico, ele traz uma série de diretrizes que expressam e orientam as práticas pedagógicas e administrativas da escola. A necessidade de um projeto político-pedagógico está previsto na Constituição Federal de 1988 e na nossa LDB de 1996, sendo uma exigência legal. Ou seja, toda instituição de ensino em funcionamento precisa ter um projeto político-pedagógico. Esse projeto político-pedagógico também, ele é uma referência da ação educativa da escola, sendo um projeto coletivo de toda a comunidade escolar. Ele deve ser pensado, avaliado e colocado em prática por todos os sujeitos que integram essa escola. Quando a gente fala em projeto político-pedagógico, o PPT, a gente pensa no significado de cada um dos termos que compõem essa sigla, a gente tem o primeiro P de projeto. O que é esse projeto? É uma ideia de futuro, ou seja, o que a gente deseja é quando a gente vê a situação que a gente tem no presente e vislumbra um futuro, vê o que a gente pode melhorar, a gente pode inovar, sempre olhando para o histórico da escola. A gente vê o que a gente tem instituído, o que a gente conseguiu fazer para, a partir dessa realidade que a gente tem, podermos propor o novo. Político, porque a gente pensa em dois pontos. Na função social da escola, esse projeto político-pedagógico, ele pode expressar de forma clara ou de forma indireta a concepção daquela escola. Essa instituição de ensino trabalha para manutenção e reprodução do que está posto, ou para ser um espaço de formação para a cidadania, um espaço de formação para um aluno reflexivo, um espaço emancipatório. É político também, porque esse projeto, ele traz a organicidade desse documento com os anseios da comunidade escolar. Ele implica na participação em todos os momentos da comunidade, na elaboração, na implementação, no acompanhamento de se colocar em prática e avaliar. Ele é político porque ele é um compromisso com os interesses reais e coletivos daquela escola. E é o P de pedagógico, porque no pedagógico é onde se efetivam as práticas sociais emancipatórias ou reprodutoras. É no pedagógico, na escola, é o pedagógico que trabalha na formação do sujeito. Então, pedagógico porque diz respeito à intenção orientadora desse projeto que está sendo construído. Então, é importante, quando a gente fala em projeto político pedagógico, que os objetivos expressos nesse documento precisam de alugar com as práticas pedagógicas. Como assim? Se eu quero formar um sujeito crítico, criativo e participativo, a minha instituição de ensino não pode ter um projeto pedagógico em que perpetue estruturas autoritárias, um currículo engessado, experiências empobrecidas, que seja uma escola que não fomente a participação ativa do aluno. Então, é importante e necessário que os objetivos do projeto político pedagógico dialoguem com as práticas pedagógicas que vão ser colocadas em prática. Então, quando a gente pensa na construção de um projeto político pedagógico, algumas perguntas norteadoras são muito importantes. Por exemplo, qual que é a finalidade da escola? Qual que é a função dessa escola? Qual o papel dessa escola? Qual o sujeito? Que tipo de cidadão, no final do processo de escolarização, que tipo de sujeito eu quero formar? O que eu quero que meu aluno saia sabendo da escola? Que sociedade que a gente quer construir? Que tipo de sociedade que eu acredito que meu aluno pode contribuir para ela? Em cima disso, quais conhecimentos e saberes a escola precisa trabalhar? A escola precisa ensinar? Como que eu vou possibilitar que esse aluno se aproprie desses saberes? Saberes esses que são produtos de uma construção cultural e histórica? Quais são os espaços de participação que eu vou ter nessa escola para eu fomentar a formação de um sujeito ativo, participativo e reflexivo? Como que a escola pode apoiar, estimular e efetivar a participação do coletivo na instituição? Então, esses aqui são exemplos de algumas perguntas que são importantes e dão norte quando a gente pensa na construção de um projeto político pedagógico, tá? Para que a gente faça um projeto político pedagógico, é preciso que a gente conheça, que a gente explicite e discuta as concepções de educação que aquela instituição de ensino tem e os valores dessa instituição de ensino, porque muitas vezes esses valores, eles não são claros, mas eles estão presentes. Eles precisam ser explicitados, vir à tona, pensar que tipo de educação que a gente quer oferecer. Precisa ainda reconstruir concepções, reorientar ações a partir desse processo de pensar as práticas, o que não está muito explícito, o que está na origem dessa comunidade escolar. Então, quando a gente fala isso, a Ilma Veiga Passos, ela classifica que o projeto político pedagógico ele pode se encaixar em dois tipos de inovação, a inovação regulatória e a inovação emancipatória. A inovação regulatória é quanto a esse projeto político pedagógico, ele vai trazer meramente prescrições, recomendações externas à escola. Ele é um elemento criado para cumprir uma burocracia, tendo em vista que o projeto político pedagógico, como a gente disse anteriormente, ele é uma exigência legal. Então, nesse sentido, o projeto político pedagógico, ele se torna um documento programático pronto e acabado, sendo um instrumento de controle, é algo que é feito simplesmente para cumprir o que é exigido na lei. A inovação emancipatória, que é aquilo que é o ideal, é quando esse projeto, ele parte da origem das necessidades do coletivo, que ele considera os aspectos políticos, culturais para construir um projeto de escola que se quer, para se pensar em metas, se pensar em desafios e se pensar em estratégias. Então, quando a gente fala de inovação emancipatória, sete pontos precisam ser considerados. Primeiro, a finalidade e os meios os quais a gente vai utilizar para alcançar esses objetivos. É preciso que a gente transforme concepções, trabalhe com projeto coletivo, que a gente rompa com valores que muitas vezes estão instituídos e cristalizados em favor de algo que nasce do coletivo. Essa inovação emancipatória, ela tem que se basear no diálogo, ser resultado e produto da reflexão sobre a realidade da escola. Por isso, esse projeto político pedagógico é algo muito peculiar, porque cada instituição de ensino é de um jeito, cada instituição de ensino tem uma história, tem uma realidade. Então, é um projeto único e nesse projeto a gente sempre tem que visar, valorizar os diferentes saberes, inserir esses diferentes saberes na construção desse projeto, ou seja, os saberes que vêm da comunidade escolar, dos responsáveis pelos alunos, dos alunos, dos professores, da parte administrativa da escola, considerar como um todo. Então, a construção de um projeto político pedagógico deve contemplar sempre, primeiro, a luta em favor de uma democracia na escola, ou seja, uma escola que seja para todos. Ele tem que usar como primado, refletir sobre a prática para se poder agir. Ele deve ser um projeto inclusivo, inclusivo não só no sentido dos portadores de necessidades educacionais específicas, mas a gente pensar a inclusão de uma forma mais ampla. A inclusão, por exemplo, de gênero, a inclusão no todo, tá? Ele deve ser produto do, ele deve sair, partir do diálogo, da cooperação e da negociação, deve primar pela autonomia da escola, deve envolver, como eu já disse anteriormente, todos que estão no ambiente escolar e deve fazer a junção de dimensões técnicas e políticas, ou seja, preocupar-se com o pedagógico, ou seja, aquilo que dá vida na escola, sem deixar de pensar no contexto social do aluno que essa escola atende e da comunidade na qual essa escola está inserida. Então, o projeto político-pedagógico, ele deve prever democracia, estímulo ao desenvolvimento pessoal do sujeito, difusão e incentivo ao conhecimento e à cultura geral, porque a partir do acesso a esse saber que foi legitimado, construindo ao longo de toda a história da humanidade, a gente consegue fazer a inserção dos sujeitos no mundo, tá? O projeto político-pedagógico também deve prever igualdade de condições para acesso e permanência, a gente sempre tem que lembrar que nós não estamos no mesmo parque, então a escola tem que trabalhar mecanismos que permitam que todos se matriculem, mas consigam permanecer na escola e evoluir na escolarização, uma educação de qualidade para todos, gestão democrática, que é o que a gente já viu anteriormente, que desde a Constituição de 88, a gente vê que nas escolas públicas a colocação de uma gestão democrática, a liberdade e a valorização do magistério. O projeto político-pedagógico, quando ele é construído, ele é feito a partir de três marcos, o marco situacional, o marco conceitual e o marco operacional, que são três pontos que a gente começou a discutir na aula anterior quando a gente deu uma olhada naqueles dois projetos político-pedagógicos. O situacional significa que a gente entenda o que a gente é, responda a pergunta, o que somos? Ele é o diagnóstico da realidade da escola e a caracterização da comunidade escolar. O conceitual é o que queremos, é quando a gente relaciona o contexto dos nossos alunos, da instituição de ensino, com os pressupostos teóricos e concepções que mais se aproximam da realidade da comunidade escolar, do que a comunidade escolar anseia e das necessidades da escola. E o marco operacional é quando a gente pensa como que vamos colocar em prática. É quando a gente planeja as ações, geralmente esse planejamento inclui ações de curto, médio e longo prazo, e são essas ações que são desejadas pela comunidade escolar. Então, esse marco operacional, ele não termina quando a gente finaliza a escrita do projeto político-pedagógico. Ele é um processo contínuo, porque o projeto político-pedagógico, ele não é um documento estático ou engessado. Ele precisa ser periodicamente avaliado, periodicamente revisto. A gente sempre precisa estar atento ao que vai mudando, avaliar o que deu certo, o que não deu certo, os anseios que podem variar também ao longo do tempo. Nesse marco operacional, é preciso também que a escola inclua quais projetos ou programas institucionais a quais ela faz parte, se tem alguma ação estadual, federal, municipal, que a escola desenvolve. Por exemplo, a minha escola recebe alunos da residência pedagógica, a minha escola tem projeto de monitoria, é uma escola de tempo integral, sempre colocar isso nos marcos operacionais. Finalizado, então, o projeto político-pedagógico, a gente vai começar a falar do planejamento didático. O planejamento didático já é um tipo de planejamento que envolve mais a questão do professor. O planejamento didático também é conhecido como planejamento de ensino. ele é pensado em função do que o professor vai executar em sala de aula com os seus alunos. Então, ele precisa de considerar a atividade do aluno, as experiências de aprendizagem que eu quero proporcionar, quem que é minha turma, quanto tempo que eu tenho, quais objetivos, o que é o objetivo com que ele trabalha. e eu tenho que, nesse planejamento didático, é quando eu vou colocar, operacionalizar o planejamento do currículo. É quando eu vou tirar esse currículo do papel e colocar em prática dentro da sala de aula. Quando a gente fala em planejamento didático, a gente precisa sempre de considerar a característica da clientela, ou seja, quem é meu aluno, qual conhecimento que ele tem sobre aquele assunto, quais são as dificuldades, quais são as potencialidades, quais são os recursos que eu tenho disponíveis dentro da escola. Eu tenho quadrigis? Ah, não, eu tenho data show, eu tenho recurso tecnológico. Os objetivos educacionais que precisam se adequar ao público com o qual eu vou trabalhar. Preciso considerar a seleção desse conteúdo e como eu vou estruturar e dividir esse conteúdo para poder repassar, pensando sempre no tempo que eu tenho disponível para fazer a explanação daquele assunto. Eu também faço a organização, prevejo quais procedimentos eu vou adotar e como que eu vou organizar a execução desses procedimentos, como que eu vou instigar e estimular o meu aluno para poder participar desse conteúdo e a forma de avaliação que é mais condizente com este processo. Então, quando a gente fala desse planejamento didático, a gente pode separá-lo em três categorias. Plano de curso ou plano de ensino, unidade didática ou unidade de ensino e plano de aula. Esses três pontos vão ser discutidos na nossa próxima aula. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês e qualquer coisa eu estou à disposição para esclarecimentos. Até a próxima!